E aí galera do Youtube, mais uma vez com vocês, vou pegar uma faquinha pra conversar com vocês a respeito dela Essa faquinha aqui ó, é uma faca secundária, o que é uma faca secundária? É uma faquinha pequena que acompanha sempre a faca principal pra fazer esse viso pequeno O cabo dela é um cabo de chifre de búfalo, tem um quebra-crâniozinho aqui ó, dá pra ver ó A marca dessa faca, deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês, urtiga Esse cuteleiro é um rapaz chamado Claudio Henrique, se eu não me engano é de Ponte Nova, Minas Gerais Cabo de chifre de búfalo, aço carbono 5160, com telaria urtiga E aí galera ó, deve ter uns 5mm de espessura a faca Muito rústica, muito bruta, acabamento bruto foge ó Muito, muito bem feito o acabamento do Claudio viu? Ó, faca afiadíssima Beleza, valeu Claudio Show de bola a faca, viu galera? Beleza